oi gente então hoje eu vim fazer um vídeo diferente porque na verdade quase que uma brincadeirinha então ultimamente eu tô mexendo com a ferramenta de deepfake e clonagem de voz e resolvi fazer uma troca de faces entre as estravais auras bom primeiro que eu vou mostrar para vocês o primeiro resultado vai ser da bianca rinaldi no corpo da lucélia santos bom e como a cena que eu escolhi essa cena que tá aparecendo embaixo para vocês é uma cena em que a isaura não fala apenas tem lembranças de quando ela era criança a lilyonso então resolvi colocar o áudio original e apenas você vai notar que não é mesmo a isaura do sara santos é o rosto da bianca veja o que hoje e aí e aí e aí Agora, o segundo vídeo Ele foi um pouco mais complicado Por quê? Porque eu escolhi uma cena Que é da Bianca Rinaldi Originalmente na novela da Record É um diálogo entre ela e o Henrique Bom, o programa de clonagem de face O deepfake, conhecido popularmente Ele substitui apenas a face Ou seja, como é uma cena Que tem diálogo entre os personagens A Lucélia iria ficar com a voz da Bianca Ou seja, iria ser o rosto da Lucélia A Bianca mais a voz da Bianca Encantada Mas não deve me chamar de senhorita Sou só uma escrava Então, eu achei que seria interessante Eu usar um outro programa De clonagem de voz E aí sim Eu fiz a substituição do áudio É a Lucélia falando aí Como se fosse a própria Lucélia Santos Caracterizada como a Isaura da Record E falando exatamente com a voz da Lucélia Santos Vamos conferir Encantada Mas não deve me chamar de senhorita Sou só uma escrava Pode ser uma escrava, mas Desde que a vi Vosmissi é a senhora do meu coração Então o senhorzinho gostaria que eu fosse sua escrava Pelo resto da vida? E eu não me separaria nunca de Vosmissi Também não me daria a minha liberdade Não Talvez Se me agradar muito, quem sabe Eu posso lhe dar sua carta de euforia E Vosmissi vai ser livre Não adianta sonhar, senhor Henrique Minha madrinha, senha de Irtrudes Também já me prometeu liberdade Mas eu sei Ela não quer se afastar de mim enquanto vivi Há tantos anos o meu pai Tenta me comprar, estou comendo a dor Mas sempre que consegue dinheiro Aumento o meu preço Então a senhorita Isaura não está à venda? Creio que não Seus olhos me encantam de uma tal maneira Que eu poderia dizer que Vosmissi é uma feiticeira Acredito em Deus, senhorzinho Apesar de ser escrava, não faço uma dica Bom, gente, esse foi o vídeo que eu preparei para vocês Uma coisa rápida, mas bem interessante Para vocês verem o que é possível hoje em dia Com essas ferramentas, né Que nós temos, inclusive, algumas gratuitas Para usar como a nossa criatividade melhor quiser Bom, eu na verdade estou tentando fazer futuramente um projeto Que será todo criado em Deepfake E logo mais eu vou falar mais sobre esse projeto, tá E eu quero deixar aqui em aberto Se você tiver interesse e você mexe com Deepfake CGI, qualquer coisa de inteligência artificial Com a loja de voz, está interessado Entra no meu direct no Instagram Tá bom? Fala comigo E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo grandão E até o próximo vídeo